Você quer ver o seu restaurante cheio e ainda aumentando o ticket médio por cliente? Eu tenho uma ferramenta incrível para o seu negócio. Bares, restaurantes, fast food, pizzarias ou até mesmo cafeterias utilizam hoje o mecanismo de sedução visual através de painéis de LED de alto impacto, criando uma estratégia poderosa para aumentar as vendas junto ao seu público. Já pensou no impacto que vai gerar com sua fachada totalmente interativa e dinâmica, com vídeos e fotos dos seus pratos? Com certeza, ela irá atrair o interesse de um cliente para entrar no seu estabelecimento, porque a imagem é o que vende. O cliente já entrou, mas agora não sabe o que escolher? Essa é uma situação também muito comum. O cliente está dentro do seu restaurante, mas não sabe bem o que pedir. A forma de digitalização, expor a imagem dos seus pratos é a grande sacada. O painel de LED pode ajudar muito nessa decisão, mostrando as fotos dos principais pratos ou até mesmo as promoções do dia, dando todo aquele incentivo para algo mais. E o tempo que o cliente fica ocioso, muitas vezes pode estar pensando, sonhando com a sobremesa ou o próximo desejo. Os países de LED hoje estão sendo aplicados de uma forma muito ostensiva na arquitetura desses novos empreendimentos, servindo como uma distração ou até mesmo uma maneira de comunicação subliminar daquilo que o cliente nem sabe que existe naquele ponto de venda. Falar um pouco da história da empresa, um pouco do contexto, origem dos alimentos, ou até mesmo vir para uma área de entretenimento, de um jogo de futebol, por exemplo. São soluções que estão sendo muito utilizadas para poder informar, entreter e comunicar. E todo mundo sabe que hoje os LEDs se tornaram algo de uma maneira muito acessível. O equipamento eletrônico, o painel de LED eletrônico, ele reduziu drasticamente o seu custo atual de aquisição e, muitas vezes, a gente nem precisa comprar. Existem modelos de locação de longo período que esse valor se dilui ao longo do mês, trazendo uma grande rentabilidade, ou seja, sendo a fonte extra de receita para o seu estabelecimento. Gostaria só de reforçar que é fato que os negócios no setor de gastronomia usam os painéis de LED ou painéis digitais nos restaurantes e afins para vender mais, divulgar melhor os seus produtos e, com isso, aumentando o faturamento e o ticket médio de consumo. Dentre as principais vantagens do uso do painel de LED para restaurantes e segmento alimentício está a atratividade do consumidor, a otimização do serviço com redução de tempo na escolha e fazendo com que as mesas tenham uma rotação, consequentemente, maior faturamento, o menor custo de materiais impressos para demonstrar o que o restaurante faz, o aumento significativo de vendas, sistemas de gerenciamento de conteúdo dinâmico, moderno e atual e a modernização do ambiente. Além disso, a gente conta com segurança, beleza, arquitetura, uma série de outros benefícios que essa tecnologia traz. Se você ainda tem dúvidas sobre o assunto e quer entender mais como nós podemos ajudar você a entrar nessa era da digitalização, entre em contato com um dos nossos consultores que teremos o maior prazer em tentar co-criar a melhor solução tecnológica para o seu negócio. Tchau!